Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, às 19h, a presidenta Dilma Rousseff vai ser diplomada como presidenta reeleita do Brasil no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ao lado do vice-presidente da República, Michel Temer. Os dois tomam posse no próximo dia 1º de janeiro. E hoje à tarde, em Florianópolis, em Santa Catarina, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, vai divulgar os dados de novembro do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E no Rio de Janeiro, logo mais às 10h da manhã, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai divulgar um levantamento sobre segurança alimentar da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Os dados são referentes ao ano passado. Daniela Almeida, direto do Planalto.